Coragem, aprocho, sangue frio, loucura, loucura, loucura Um show de velocidade É só você fazer assim, eu volto Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Vou pesquisar, tira, ele mora pra chegar Na fogaria que o meu coração já tem seu nome Pode entrar Um solo com três pravas Eu ouvi todos agitando com as palmas Eu ouvi galera Assim Mais alto Tá comigo Um rabarista que já concorreu vários países Demonstrando toda a sua arte Todo seu carisma Por boa parte do mundo Bravo Luciano Desculpadas em chamas Minhas palmas Tão Outro Tão Desculpanos Amém. 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 Chegada ao solo, ao centro da pista, para receber e agradecer o carinho e o aplauso do público. Amém. 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 Parece um espelho. Parece um espelho, né? É. É. Simplesmente Fantástico! Música 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 Aplausos 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 E vamos continuar com esse espetáculo E vamos mais uma de nossos grandes abrações Pepinho, volta aqui, Pepinho Você esqueceu dele? Por favor Valeu os aplausos, os aplausos Obrigado pela participação Obrigado pela participação Para o verdadeiro do Babilônia Circus E está aqui, o Lorde Alain Onde é que fica? Onde é que fica? Se inscreva no canal. E Spider-Man Sensacional Para receber todos os aplausos do público O Homem Aranha Desvendos Obstáculos Muito bom Assim Como no cinto de nove rodas Que beleza Vai pedalando Que beleza Sensacional Ele conseguiu Uma difícil proeza Façanha Quase impossível Preparação Concentração Supernação Estamos todos Torcendo por você Preparado Vai Pedal Pedal Não para Não para Não para Sim Merece o carinho Merece O aplauso do público Aplausos 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 Preparados Acha o coração A mais de 100 quilômetros horários, a oitava maravilha do mundo, depois da temporada triunfal pelos principais casinos de Las Vegas, eles estão de volta ao Brasil, os melhores do mundo, no Globo da Morte. Impressionante! Valeu! E o primeiro para, chega o terceiro motociclista, Maicon Motovani. O que vocês vão ver agora, vocês não vão acreditar. Não é ficção, é a escura realidade. Homem e máquina, chegando ao máximo do seu limite. Agora, o bicho vai pegar! O bicho pega! A chapa esquenta! Eu quero ouvir as palmas! Vamos fazer barulho! E agora, para vocês, arrepia! Quebra tudo! Agora sim! Preparados! Acelera! 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 Eu quero ouvir! Horizontal! Mertinado! Serpentina! Nuti! As mais incríveis evoluções, manobras radicales de indonesfera dinâmica Acelera! Por todos os países, todos os artistas que apresentam, são baseados de aplaudidos, somos baseados pelo público! Coragem! Aprocho! Sabe o frio! Loucura, loucura, loucura! Um show de velocidade! Hora de parar! A hora da desinar! Eles vão buscar os espaços perfinados lado a lado! Para o primeiro! O segundo! E agora o último! Parou! Simplesmente Fantástico E aí galera Vocês gostaram? Eu ouvi não Gostaram? Quem gostou Dá um grito e bate palma Manuel Rodríguez Adriano Júnior E Michael Montobani Onde esses artistas se apresentaram Eles foram aplaudidos De bem Se vocês gostaram Vamos aplaudir O público aplaude de bem Esses grandes artistas do Brasil E mostram um grito